Bom pessoal, vamos agora falar de alguns estudos científicos, alguns artigos científicos que usam, que testam a ginema silvestre no tratamento da diabetes. Tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, em especial diabetes tipo 2. Gente, esta tabela que eu estou mostrando para vocês, ela faz parte do meu artigo da pós-graduação em fitoterapia e prescrição de fitoterapia. Quando eu estudei várias plantas para o tratamento da diabetes, entre elas a ginema silvestre. Vamos lá. Então, inicialmente nós temos um estudo clínico, usando a ginema silvestre, o extrato solúvel em água das folhas. Isso com a participação de 27 pacientes com diabetes médicos insulino-dependentes em terapia já com insulina. Aquilo caso de diabetes mais avançado. Já com a destruição das células beta-pancreáticas bem significativa. A dose usada foi de 400mg por dia. A parte usada é a folha, tá gente? Quais foram os resultados? A necessidade de insulina foi reduzida. Ela pode ser reduzida para quase a metade. Olha só. O uso da insulina pode ser reduzido a quase a metade. A glicemia, os níveis de hemoglobina glicada e as proteínas plasmáticas glicosiladas diminuíram, reduziram. A terapia com o ginema silvestre parece aumentar a insulina endógena. Como se aumentasse a produção de insulina pelas próprias células beta. Isso possivelmente por um mecanismo de regeneração, revitalização das células beta-residuais, as células beta que sobraram, do diabetes mellitus insulino-dependente. Gente, quando a gente fala em revitalização, potencialização da produção de insulina, ou regeneração das células beta é algo simplesmente extraordinário. 400mg por dia do extrato soluvel em água das folhas. Tem outro estudo clínico que chama muita atenção também, né? Usando a ginema silvestre e o extrato das folhas, realizada em 22 pacientes diabéticos tipo 2, em uso de antiperglicêmicos orais convencionais. Será que a gente pode usar a ginema silvestre? Juntamente com algum antiperglicêmico oral desses mais convencionais, será que esse uso da ginema silvestre pode potencializar os resultados dos medicamentos químicos sintéticos já usados para tratamento da diabetes? Vamos ver. A dose usada aqui foi de 400mg por dia durante 18 a 20 meses, junto aos medicamentos orais convencionais. Então aqui o tempo aproximado de uso ali de 2 anos, vamos colocar. Vamos pensar sim, para que a gente obtenha estes resultados que vamos relatar aqui, é uma possibilidade. Então durante a suplementação de ginema silvestre, os pacientes apresentaram redução significativa da glicose sanguínea, da hemoglobina glicada e das proteínas plasmáticas glicadas, né? O glucosiladas. E a dosagem do medicamento convencional pode ser reduzida. Isso é muito bom, né? Quando a gente consegue reduzir a dosagem de medicamento químico sintético convencional, já é um resultado muito bom. Isso com o uso das plantas medicinais, ou dos fitoterápicos. 5 dos 22 pacientes diabéticos foram capazes de descontinuar o medicamento convencional e manter a homeostase da glicose no sangue com apenas o uso do ginema silvestre. 5 dos 22 pacientes puderam deixar de usar o medicamento químico convencional. Estes dados, eles sugerem que as células beta podem ser regeneradas ou reparadas em pacientes diabéticos tipo 2 com suplementação de ginema silvestre. Resultado maravilhoso. O próximo artigo é um ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo usando o ginema silvestre. Participação de 30 pacientes, 15 no grupo controle e 15 no grupo placebo com a dose de 300mg. Ao final da intervenção, 46,7% dos participantes obtiveram valores normais de hemoglobina glicada. Quase a metade dos pacientes normalizaram a hemoglobina glicada após o uso de 300mg de ginema silvestre. Em conclusão, a administração de ginema silvestre em pacientes com diabetes diminuiu o teste de tolerância à glicose 2 horas, ou a glicose pós-partial, e a hemoglobina glicada aumentando ainda a acessibilidade à insulina. Também houve melhora nas medidas antropométricas e no perfil lipídico, que é maravilhoso. A próxima pesquisa é um estudo clínico usando a glicose silvestre em 58 pacientes de diabetes tipo 2. Aqui foram divididos dois grupos, na verdade, 39 no grupo experimental e 19 no grupo controle. A dose foi de 500mg por dia durante 3 meses. Vamos ver quais foram os resultados. A suplementação da dieta com a glicemia silvestre reduziu a polifagia, fadiga, glicemia, tanto a glicemia em jejum quanto a pós-partial, reduziu ainda a hemoglobina glicada e havia uma mudança favorável nos perfis lipídicos e em outros testes clínicos bioquímicos. Gente, é claro, aqui o uso da dieta, de uma dieta específica voltada para o tratamento da diabetes com a glicemia silvestre. A gente tem que pensar num tratamento holístico. A questão da dieta, a questão da nutrição é fundamental. E aí você aliando isso a uma fitoterápica, a uma planta medicinal, com certeza você potencializa os resultados. Estes achados sugerem o efeito benéfico da glicemia silvestre no controle do diabetes mellitus. A suplementação de glicemia é uma nova terapia que pode ser eficaz no controle do diabetes tipo 2, o que ajuda não apenas na manutenção da glicemia normal, mas também no controle do peso, na pressão arterial, diminuindo os índices de lipídios aterogênicos e marcadores inflamatórios, melhorando o controle metabólico e assim reduzindo o risco de desenvolvimento de complicações secundárias do diabetes. Então, o tratamento holístico não vai só controlar os níveis glicêmicos para a faixa de normalidade. Ele vai atuar em vários pontos que são importantes para evitar complicações secundárias do diabetes. O último estudo é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, usando glicemia silvestre, com a participação de 24 pacientes de 30 a 60 anos, com o diagnóstico de síndrome metabólica, que é hipertensão, diabetes e dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados. Os pacientes foram aleatoriamente designados para receber gminema silvestre ou placebo duas vezes ao dia antes do café da manhã e do jantar, em casos de 300mg, já que era duas vezes ao dia, totalizando 600mg por dia durante 12 semanas, durante 3 meses. 600mg de gminema silvestre durante 3 meses. Em conclusão, a administração de gminema diminuiu os níveis de BWT, reduziu o IMC e também o VLDL e colesterol em indivíduos com síndrome metabólica. Tivemos bons resultados, sem alterações na secreção de insulina, nesse caso, e da acessibilidade à insulina. Nesta pesquisa não houve uma alteração significativa na secreção de insulina, não houve um aumento na secreção de insulina, e também não houve uma melhora da acessibilidade à insulina. O que a gente pode concluir? Que a gminema silvestre pode sim ser uma opção muito interessante, nas doses adequadas, na forma de preparo correta, para o tratamento da diabetes. É claro que não vai funcionar para 100% das pessoas, mas você tem que aliar isso a outras plantas, você tem que aliar isso a dieta, para que você possa ter o resultado esperado. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!